Oi pessoal, eu sou Rita Hutchins e estou aqui para falar sobre uma coisa muito importante que é sobre a Copa do Mundo que está chegando agora. E eu sei que o nosso coração está apertado porque tem muita coisa errada, tem muito dinheiro que foi gasto nos estádios que teve, que teve esse gasto em hospitais, em educação, e eu sei que parte desse dinheiro foi no bolso dos políticos e que está todo mundo indignado com isso. Eu sei de tudo isso. Só que tem um problema. A Copa vai acontecer de qualquer maneira. É sensato agora a gente fazer protestos atacando os jogadores, atacando os turistas? Eu acho que não. Eu acho que com a mesma paixão que você poderia colocar no protesto de atacar turista hoje, você pode fazer muito bem isso na hora das urnas, na hora que vai realmente contar, na hora das votações. Eu tenho certeza absoluta, porque o Brasil já mostrou isso antes. Quando o Brasil realmente se une para fazer alguma coisa, ele faz. Então, eu quero que vocês pensem só numa coisa. A Copa do Mundo é uma ocasião fora do normal para apresentar o Brasil para o mundo. Porque o mundo não conhece muito o Brasil. O Brasil é um país exótico, é um país de pessoas alegres, talvez. Mas não conhecem muito o Brasil. E o Brasil não é muito frequentado por turistas, relativamente. O turismo é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Um país como Espanha, a primeira fonte de renda deles é o turismo. É... Paris é a primeira cidade visitada no mundo. Por isso eles são tão raros. Então, o turismo não é uma coisa para se brincar. O turismo é muito importante. E o turista que vai, que viaja, que vai viajar para a Copa do Mundo, e o turista em geral, eles são da classe média. São pessoas que juntam o seu dinheiro, às vezes dois, três anos, para conseguir um evento desses. Então, nós temos, na minha opinião, obrigação de sermos não só corteses, mas darmos as bem-vindas a ele, aceitarmos os braços abertos, ajudarmos a eles mesmos, por exemplo, em lugares que estão cobrando exorbitantemente. Porque o turista que vai para um lugar que está cobrando exorbitantemente, ele não volta, ele não volta para a família, ele não volta para os amigos. E nós realmente precisamos, no Brasil, de aumentar a riqueza. E o turismo aumenta a riqueza para todo mundo. Ele espalha a riqueza, por onde vai. Então, eu sou a favor do PT? Não. Eu sou a favor de que ele ganhe as eleições? Não. Mas eu estou aqui para pedir a vocês, encarecidamente, que abracem os turistas, torçam pela nossa seleção. E depois da Copa, vamos nos abraçar e vamos pegar toda essa paixão e colocar em fazer uma campanha para acabar com a corrupção no Brasil, para o PT não ganhar as eleições. E não é só para o PT não ganhar as eleições. É também para os políticos que entrarem próximos, não ficar tão fácil para eles fazer corrupção. Porque muitas pessoas entram na política justamente porque querem pegar dinheiro fácil. Então, existem as pessoas que gostariam de servir o país, mas servir o país, realmente, existem essas pessoas. E a satisfação e a felicidade, a alegria de servir ao país é tão grande que isso é uma motivação. Parece brincadeira, mas é uma motivação suficiente. Parece que eu estou falando topicamente, mas não é verdade. Tem muitos e muitos exemplos no mundo todo, de manda ela aos próprios brasileiros. Então, eu vou pedir a vocês uma coisa. Cantar o hino nacional, canta de virado de costas. Na hora que vem uma autoridade, vai com uma faixa preta de luto para os jogos. Mas não faz protesto para poder colocar as pessoas, acuar as pessoas nas ruas, fazer da vida do pobre turista que guardou por tanto tempo dinheiro para ir para o Brasil, infernal. Já muita gente não está querendo ir para o Brasil, porque eles estão com medo dos protestos. Uma coisa é protestar, é fazer uma coisa civicamente, é realmente ter vontade de mudar o Brasil. Outra coisa é fazer baderna, é fazer violência para as pessoas. Então, eu estou aqui com vocês. Eu amo o Brasil e quero pegar o trem. Tchau.